Acorda, sorri, o dia chegou, o sol vai sair e o temporal já passou. A luz vem dizer que o susto acabou, o engano morreu. E a vida continuou, foi tudo apenas pesadelo e impressão. E a coragem volta sem nos avisar, repare como corre este lotação. Parando aqui, ali e disparando. Se a gente pega e faz o sonho desandar, entra no dia e continua a função. Mas se um motivo exprime o novo começar, outro motivo vem lhe dar a mão. A luz vem dizer que o susto acabou, o engano morreu. E a vida continuou, foi tudo apenas pesadelo e impressão. E a coragem volta sem nos avisar, repare como corre este lotação. Parando aqui, ali e disparando. Se a gente pega e faz o sonho desandar, entra no dia e continua a função. Mas se um motivo exprime o novo começar, outro motivo vem lhe dar a mão. Acorda, sorri, o dia chegou, o sol vai sair e o temporal já passou. A luz vem dizer que o susto acabou, a luz vem dizer que o susto acabou, o engano morreu e a vida continuou. Acorda, sorri, o dia chegou, o sol vai sair e o temporal já passou. A luz vem dizer que o susto acabou, a luz vem dizer que o susto acabou, o engano morreu e a vida continuou. Acorda, 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 o dia chegou, o sol vai sair e o temporal já passou. Acorda, 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 acord